Borbul ou presa canário, quem vence esse duelo de qualidades? Atenção para os quesitos. Força bruta, velocidade, instinto protetor e inteligência. Se tratando de força bruta, o parru do borbul leva a melhor. Ele tem uma massa muscular mais intensa, pesando cerca de 70 kg e com uma força de mordida por volta dos 700 PSI. Já o presa canário pode pesar cerca de 60 kg e tem uma força de mordida por volta dos 500 PSI. Ponto para o borbul. Se um presa canário é capaz de fazer um estrago na bunda seca de qualquer meliante, imagina um borbul rarra. Velocidade. Nesse quesito, o presa canário conseguiria chegar mais rápido no lombo dos foras da lei. Pois, apesar de muito forte, ele é mais leve que o borbul. Ponto para o presa canário. Instinto protetor. Segundo os maiores fofoqueiros das redes, a agressividade e territorialidade do presa canário pode torná-lo mais adequado para a guarda. O borbul, por outro lado, também pode ser ótimo para defender seu abençoado patrimônio. Ponto para o presa canário. Inteligência. De acordo com nossos contatos e intensas pesquisas, constatamos testes que indicam o borbul como um pouco mais inteligente que o presa. Ponto para o borbul. E para encerrar essa bagaça, o nosso placar deu empate. 2 a 2. E você, o que acha? Quais dessas feras é o melhor? 13. 14. 14. 15. 15.